Música Começamos então falando de Copa do Brasil Cruzeiro e Flamengo fizeram o segundo jogo da final do torneio Nessa quarta-feira, um jogo que nós esperávamos muito Nós esperávamos um jogo que seria muito franco De parte a parte, não foi o que vimos Vimos um jogo de bastante marcação por todo lado Os dois times cercando muito bem o meio de campo Mas que não foi o bastante Toda essa marcação, todo esse meio campo Toda essa movimentação de meio campo Não foi suficiente Para as duas equipes balançarem as redes Vocês vão ver agora nas nossas imagens Que o Flamengo teve algumas oportunidades Principalmente numa falta do Guerreiro Uma falta que a bola bateu até no travessão O Cruzeiro também tentou Principalmente no primeiro tempo Teve algumas tentativas Principalmente com a Rascaeta Que entrou durante o jogo no lugar do Raniel Que acabou saindo machucado Logo no início da partida Então as duas equipes Não fizeram Digamos assim Valer um resultado que seja positivo Para as duas equipes Então, sem muita movimentação De ambas as partes Os goleiros Pouco vimos os goleiros Sendo exigidos Nesse jogo De quarta-feira Então, logicamente O 0x0 Levava o jogo Para os pênaltis E aí Os goleiros foram os grandes personagens Dessa disputa de pênaltis Primeiro Falar do Fábio O Fábio Um goleirão experiente Há muito tempo Na meta do Cruzeiro Defendendo o Cruzeiro E ali Fazendo bons jogos Sempre E quando o assunto é pênaltis Também o Fábio Costuma aparecer Volta e meia Do outro lado Contestado o Muralha Sabemos que o Muralha Não é de confiança Me perdoe Os flamenguistas Claro O Muralha não é de confiança O Flamengo Na verdade Não tem Goleiros de confiança O Flamengo Tem ali Contratou o Diego Alves Mas que até agora Ele que não pôde jogar Porque chegou Depois Com a competição Da Copa do Brasil Em disputa Não pôde Aparecer Para ajudar O Flamengo Na meta No gol E aí Sobrou para o Muralha O outro goleiro Acabou se machucando E sobrou para o Muralha A opção De ser titular Nessa grande final E aí Toda aquela discussão O Muralha Também acabou Falhando Em alguns lances Durante o jogo Principalmente No chute Da Rascaeta No segundo tempo E aí Vem a discussão Do Muralha Muralha Meu filho Você precisa Variar mais os cantos Porque não dá certo Você é só para a direita Você não tem esquerda Vamos botar a setinha Para a esquerda Porque está difícil O Muralha pulou Para o lado direito Sempre Pulou os cinco Pênaltis do Cruzeiro Para o lado direito Teve Um Pênalti Que ele quase chegou Quase chegou Mas acabou Que o O jogador Que acabou Batendo o pênalti Bateu muito forte No ângulo E acabou Não conseguindo Chegar na bola E aí Não teve jeito O Cruzeiro Conseguiu A vitória Diante do Flamengo Por cinco a três Nos pênaltis Acabou Que também Um outro Jogador Que poderia ser Um herói Da partida Acabou Não sendo herói Na verdade Ele foi transformado Em vilão Que foi o Diego O Diego do Flamengo Perdeu O único pênalti Dessas cobranças Foram feitas nove cobranças Por toda a disputa E o Diego acabou Perdendo o terceiro pênalti Do Flamengo Que decidiu O título Cruzeirense O título Que foi merecido Foi bastante Comemorado Pelos jogadores Cruzeirenses E tem a questão Do prêmio Também de um Consolação Acabou que o Diego Perdeu O pênalti O Flamengo Também perdeu O título Mas aí O Diego Acabou Se tornando O melhor jogador Da competição Que na verdade Para mim Não era Para ser o Diego Era para ser o Thiago Neves Que ao contrário De muitos Que botam fogo No jogo Na verdade O Thiago Neves Colocava Os jogos Frios Com a sua neve E agora Vamos falar Da principal competição Entre clubes Do mundo A Liga dos Campeões Solta essa vinheta Aí Editor Depois dessa vinheta E tudo mais Vamos falar Então Da Liga dos Campeões Vamos falar De coisa séria Tivemos os jogos De terça E quarta-feira Acontecendo Pelo principal Campeonato de Futebol Do mundo Vamos ver os resultados Aí na tela O Sevilla Bateu o Maribor Por 3x0 O Spartak Empatou em 1x1 Com o Liverpool O Napoli Bateu o Feyenoord Por 3x1 O Manchester City Bateu o Shakhtar Por 2x0 Shakhtar Donetsk O Besiktas Bateu o Leipzig RB Leipzig Por 2x0 O Mônaco Perdeu em casa Para o Porto Por 3x0 Quem não lembra Daquela final Entre Mônaco e Porto Com o Deco Carlos Alberto E José Mourinho Comandando Aquela equipe do Porto E o Apoel Também perdeu em casa Para o Tottenham Por 3x0 Não teve Como parar O ataque do Tottenham Nem o super-herói O Waterman Conseguiu parar O ataque E para terminar Os jogos de terça-feira O Borussia Dortmund Perdeu Também em casa Para o Real Madrid Por 3x1 Detalhe é o seguinte O Borussia Dortmund Reclamou De pênaltis De um pênalti Na verdade Que não foi marcado Para a equipe Alemã No lance O jogador do Borussia Dortmund Ia colocando a bola Para dentro do gol E o Sérgio Ramos Salvou em cima Praticamente embaixo Das traves Mas o que aconteceu É que a bola Acabou batendo No braço Do Sérgio Ramos Então ficou ali Aquela discussão O pênalti não foi O fato é que O Borussia Dortmund Está até agora Reclamando Desse lance Está todo mundo Reclamando Todo mundo Aquela brincadeira Toda com o Jô Também Que tivemos Algumas semanas Atrás Aqui no Corinthians E estão dizendo Que até Grandes bloqueadores Se juntarem Jogadores de handball Também Se juntarem Fariam uma seleção Bem legal Os dois Ali no ataque Jô e Sérgio Ramos Na quarta-feira Tivemos também Mais oito jogos Acontecendo Com os seguintes jogos Que vão aparecer Na sua tela O Basel Bateu o Benfica Por 5x0 Um resultado Surpreendente O CSKA Moscou Perdeu em casa Para o Manchester United Por 4x1 O PSG Bateu o Bayern De Munique Por 3x0 O Anderlecht Perdeu em casa Para o Celtic Por 3x0 Também O Carabaghi Deu um suor Danado Na Roma E perdeu Por 2x1 Em casa O Atlético de Madrid Num jogo Muito legal Também Enfrentou o Chelsea Se perdeu em casa Moldando o time E os 3x0 Na verdade o trio Contando com o Mbappé Também Fez um jogo Que fizeram Fizeram um grande jogo Para passar do esporte Para passar do esporte Precisou de um gol contra Para o time Para o time Acho Enfim Pode seguir Vamos seguir a vida E uma última notícia Que surgiu Nesse meio tempo De Liga dos Campeões E tudo mais É a demissão Do Carlo Ancelotti Que acabou acontecendo Nessa quinta-feira Depois aí Do fracasso Do resultado Fraco Diante do PSG Por 3x0 Com aquele show Do Neymar Mbappé E do Cavani O detalhe é o seguinte O Ancelotti Vinha fazendo sim Um resultado Bom Considerado bom Mas Não foi o bastante Para Seguir adiante No comando técnico Do Bayern de Munique Agora você Aí de casa Dê a sua opinião Quem será O novo treinador Do Bayern de Munique João Santana Jair Pisserni Qual a sua opinião Diga aí Para mim Nos comentários E assim Encerramos Mais uma edição Do bate-papo Do Gordinho Então Fica o recadinho Aqui Curta Comente Compartilhe Dê a sua sugestão Do que você Quer que eu fale Do que Os nossos Outros Integrantes Do Zorocadilho FC Quer que fale Também nos seus Vídeos Que também Vamos estar Jogando aqui No Youtube Colocando no Youtube E lembrando também Que sexta-feira Nove e meia da noite Tem ali A nossa live Do Youtube O Trocadilho Trocadilho O Trocadilho Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri